Hoje, muitas pessoas capazes de execução e com uma experiência vivida, às vezes, em algum momento, vivem um momento de questionamento, de uma comunicação interna, de comparação. Nós vivemos hoje em um período de extrema comparação por conta da vitrine proporcionada pelas redes sociais. E a tendência nas redes sociais é as pessoas compararem sempre o bastidor dela, o que a gente vive aqui, as nossas dores, com aquilo que é exposto pelo outro. Só que o outro tem a tendência a expor o palco dele, o momento de sucesso, de superação. E a tendência é que a gente também crie uma sociedade ansiosa e muito, muito, muito pautada nos resultados imediatos, na rapidez com esses resultados, se balizando por meio de comparação. Pô, vou me comparar com o outro. Em alguns casos, isso gera aquela semimilhabilidade impostor, de achar que você, apesar de ter um ótimo conhecimento, ao se comparar com os outros, se acha menos. Como lidar com isso, Wesley? Olha, eu acho que a comparação, se você souber usar como ferramenta, pode ser muito boa para você, porque o comportamento da outra pessoa pode, de certa forma, modelar o seu comportamento para o lado positivo, se você souber usar isso. Sim. Agora, você tem que ter noção de réguas, né? Você não pode se comparar com o Michael Phelps se você não é um nadador. Você nada como hobby, você é um empresário, você tem um mercado, você é um estudante, e você se compara a um cara, mas ele faz isso e eu não consigo. Peraí, mas é o histórico de vida do cara e o seu, as coisas não dão match. Mas, às vezes, é importante você se comparar um pouco para ver até onde você pode, eventualmente, chegar dentro das proporções corrigidas. Agora, a gente até conversa, né, sobre por que que, por exemplo, eu sempre falo para as pessoas, eu sou muito transparente com isso, por que que tantas pessoas estão me acompanhando hoje e estão chegando no meu perfil e etc. Cara, eu sou super transparente quanto às minhas questões. Então, o pessoal sabe que eu tenho um transtorno, eu tenho um transtorno ciclotímico, eu sou bipolar. Então, eu não tenho problema em falar sobre isso nas redes sociais. Eu mostro meu passado, eu fumava, eu bebia pra caramba, tinha sobrepeso, nunca fui obeso, mas tinha uma desproporção de gordura, era sedentário, até o quinto, sexto período da faculdade eu não estudava. Cagava para os estudos, achava perda de tempo, reclamava da vida e culpava os outros, sem conseguir ler um livro. Então, era esse padrão. Reclamão, reclamão, achava que todo mundo estava errado, eu estava certo, mas eu não conseguia lavar minha louça direito e não conseguia ler um livro direito. Puta, puta, gente boa para reclamar do mundo. Então, eu mostro isso para a galera. E aí, os caras me mandam um DM, falam, caralho, Edwin, velho. Você é real, cara. Você é igual eu. E se você conseguiu dar a volta por cima, você acaba sendo uma referência para o cara aqui. Então, eu não mostro aqui quando eu estou, ah, chego no hotel, deixo uma cartinha no hotel de boas-vindas para mim. Eu mostro isso hoje. Mas ontem eu postei fotos de quando eu estava na graduação, que eu não conseguia comprar granola, estava me fudendo, peguei um livro, li para a caceta, não saía final de semana. Ao contrário do que muitas pessoas e grandes influencers da internet falam assim, não, não sei o que, é fácil, você consegue, vai. Eu falo o oposto. Eu falo assim, cara, não é fácil, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Na época que eu estava estudando neurociência, lá no interior do Rio Grande do Sul, não tinha palco, ninguém me aplaudia. Quando eu entrei no mestrado, eu abri uma live uma vez para 18 pessoas. Uma vez tinha 12 e outro dia tinha 18. E eu falando, explicando sobre não sei o que, de neurociência e tal, falei uma hora de live. Depois abri tinha 30, 50, 100, ficou um ano com 100. E hoje abri tem 2 mil, esse dia eu fiz uma live para 3 mil pessoas explicando sobre neurociência. Nossa. Então assim, não é fácil, cara. Qual foi o primeiro, o grande drive para essa mudança? Essa mudança de comportamento e de foco? Lá atrás? É. Cara, primeiro que eu saí de um, eu mudei de ambiente. Então eu comecei a andar com pessoas que valorizavam o estudo. Esse é o primeiro ponto para você que está nos acompanhando. O ambiente comprovadamente exerce uma influência muito grande nos seus hábitos, nos seus comportamentos. Quer mudar de comportamento, quer ter mais disciplina? Se associa a pessoas que têm pensamento similar a esse proposto por você. Inclusive virtual. Então se você muitas vezes entende que o Instagram está gerando ansiedade em você, toma cuidado das pessoas que você está olhando ali. Porque às vezes você está vivendo num ciclo de ansiedade porque você está acompanhando uma série de pessoas que geram ansiedade em você. E você não percebe. Então você vê lá, pô, a vida da pessoa, mil maravilhas, tudo certo. Você pensa, pô, eu sou merda mesmo, eu não consigo fazer isso. Cara, às vezes aquela pessoa está sendo um estímulo ambiental nocivo para o seu comportamento. Clique em deixar de seguir. Se de um cara me mandar uma mensagem e falar, pô, você posta a galera que está lá no RD, todo mundo conseguiu, está conseguindo fazer, eu não consigo. Então eu falei, cara, se de alguma forma o meu Instagram prejudica ou gera ansiedade em você que não é adaptativa, deixa de seguir. Não tenha isso na sua vida. Vê suas coisas, depois você volta aqui, volta a seguir, vê se mudou alguma coisa. Mas assim, eu sempre digo para as pessoas, você não tem a obrigação de conviver com alguma coisa que faça você sofrer. Você pode tirar isso do jogo e não tem problema nenhum. Seja um pouquinho egoísta nesse aspecto. Então, se você quer eventualmente começar a performar em estudo, em trabalho e tal, conviva com pessoas, siga pessoas que façam isso e que tenham valores que de alguma forma influenciem seu comportamento para um lado produtivo. E eu digo, não é fácil. E aí eu não estou dizendo nem de experiência minha. Eu estou dizendo de experiência de toda essa galera que a gente conversou lá no início que eu atendo da alta performance. Não existe, salvo um herdeiro ou outro, e ainda assim tiveram que ralar para manter o império, salvo isso, não existe caminho simples. Os caras abrem mão de ver a filha crescer. Os caras abrem mão de ter o churrasco com os familiares no domingo porque tem que resolver o pepino da empresa. Aí você fala, pô, mas eu não quero esse cenário. Beleza, então você não quer esse cenário. Mas você quer um cenário assim? Ou se você não quer um cenário assim, não reclama que não tem. Porque para ter, vai ter que fazer o que os caras fazem. Ah, mas eu não quero viver assim, dessa forma. Beleza, mas então não reclama que você não alcançou o que os caras alcançaram. Porque eles deram isso, eles trocaram. Eu sempre digo para a galera, não é fácil, você vai ter que abrir mão. Você tem uma energia psicológica e cognitiva limitada que ou você vai canalizar muito para um lugar ou você vai ter que diluir em vários e vai sobrar em alguns. Então hoje a galera, por exemplo, fala assim, pô, você estuda para caramba e tal. Cara, eu não namoro, a minha família eu vejo uma vez por mês, agora eles se mudaram mais para perto, eu consigo ver com mais frequência. A minha vida hoje é isso, estudar, divulgar neurociência, construir o URD, estudar. Eu quero estudar o máximo possível nesse ano e no próximo ano. Quero aprender tudo sobre comportamento, jogar tudo por R$19, R$29, R$90 para as pessoas para que elas aprendam o máximo possível. Esse é o meu objetivo agora. E para isso, Ivan, eu tenho que abrir mão de muita coisa, cara. Perfeito, é isso. Eu não posso, eu não posso, porra, primeira vez que eu conseguiria viajar para um lugar legal e ficar de boa uma semana e deixar os caras tocando, eu não quero, porque eu quero fazer outras coisas, agora é outro objetivo. Então, eu sempre digo no Instagram para a galera, me perguntam, ah, não sei o que, eu falo, não é fácil, você vai ter que abrir mão em muita coisa, você vai ter que dizer muito não, você vai ter que dizer, as pessoas vão se afastar de você, você vai ter que afastar muitas pessoas. Fala, mas eu não quero isso. Eu falei, então, beleza, você não quer isso, mas então não reclama que você não quer. É um cálculo, velho, você não tem como abraçar tudo, entendeu? Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma